Estou de volta com o J1, você vai ver agora aqui em Alexânia. Um rapaz de 19 anos invadiu uma escola estadual e matou um adolescente de apenas 16 anos. O crime foi hoje de manhã, por isso nós vamos conversar ao vivo com o repórter Roberto Alves. Roberto, boa tarde pra você. Já se sabe qual o motivo desse crime brutal? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Segundo a polícia civil, teria sido um crime passional, né? O Misael Pereira Ulaír, de 19 anos, pulou o muro dessa escola, a escola estadual 3 de maio, lá em Alexânia. Ele estava com a mochila, nessa mochila tinha uma faca, só que foi com uma arma, uma arma calibre 32, que ele efetuou 11 disparos na Rafaela Novinci, de 16 anos. Ele entrou, pulou esse muro, foi até uma sala, não viu a aluna e foi em uma segunda sala. Entrou na sala e a queima-roupa, cerca de meio metro de distância, efetuou 11 disparos no rosto da Rafaela Novinci, de 16 anos, que morreu na hora. O Misael tentou até fugir também, inclusive com a ajuda de um comparsa que também foi preso, mas os dois foram presos na porta mesmo da escola, logo após ele sair e tentar entrar em um carro. E a polícia prendeu o Rafael e ele já foi ouvido pela delegada e ele contou que era vizinho da Rafaela e tinha muito ódio. Foi assim, ele disse que era muito ódio que ele sentia pela garota. Segundo informações, ele teria tentado namorar a Rafaela aí há algum tempo, mas foi rejeitado várias vezes pela estudante. O Misael não estuda na escola, ele estudou, segundo a direção da escola, ele estudou lá no ano passado, né, alguns meses no ano passado. Mas hoje ele resolveu então pular o muro e cometer esse crime bárbaro em Alexânia, que fica a 120 quilômetros de Goiânia, a 70 quilômetros daqui de Anápolis. A Secretaria de Estudação, Estadual de Educação, disse que já enviou aí três psicólogos, um assistente social até a Alexânia para dar aí o suporte para as famílias. Disse também que mantém câmeras de segurança no pátio da escola e também seguranças noturnos, mas não sabe aí o motivo, como foi que o Rafael, que o rapaz aí, o Misael, conseguiu pular o muro. E a Secretaria vai investigar essa situação, lamenta muito o acontecido na escola estadual 13 de maio. A gente viu imagens aí da escola, tínhamos imagens também da arma que o rapaz cometeu o crime, é um revólver calibre 32, segundo ele, ele comprou essa arma, foi ontem mesmo e planejou todo esse crime para acontecer hoje de manhã. E a gente acompanha esse caso no Jornal Anhanguera, segunda edição.